Música Do dia 4 ao dia 6 de setembro, a Unisc realizou o sexto Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional. Com a participação de profissionais e pesquisadores brasileiros e de outros países, as discussões nos três dias do evento abordaram temas como as crises do capitalismo e suas repercussões no território. Debater as crises do capitalismo e suas repercussões no território, analisar o papel do Estado nesse contexto, assim como compreender a importância das realidades locais nesse processo. Estas e outras reflexões pautaram o sexto Seminário Internacional, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e pelo Observatório do Desenvolvimento Regional da Unisc. O sexto Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional tem como tema Crises do Capitalismo, Estado e Desenvolvimento Regional. Apesar da amplitude do tema e da abrangência, os Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional tem nesse tema um dos seus principais focos, que vem a ser a movimentação das crises internacionais do capitalismo, como elas repercutem no território, o papel do Estado nesse contexto e como, a partir dessa realidade complexa, se pode discutir e propor o desenvolvimento nas regiões. Então, para nós da Unisc, vermos a repetição do evento, já é o sexto evento internacional, antes nós tivemos vários eventos nacionais, e o anfiteatro quase lotado, representando um crescimento muito grande do evento. Pessoas representativas também do CNPq, da Capes, autoridades nacionais que atuam na área, avaliadores de programas, pesquisadores, renomados. Cinco mesas de debate, além da conferência de abertura, abordaram o tema central do seminário Crises do Capitalismo, Estado e Desenvolvimento Regional sob diversos ângulos. Profissionais e pesquisadores da área analisaram e discutiram possibilidades de transformação. A palavra-chave, para mim, seria apropriação do desenvolvimento. Um desenvolvimento que você não espera, você se apropria dele. E, curiosamente, os municípios que se apropriam do seu desenvolvimento e começam a funcionar, eles conseguem financiamento de fora muito mais facilmente, porque as pessoas sabem que o que vier ali vai ser bem administrado. A política de desenvolvimento regional no país e territorial precisa pensar o território com a sua diversidade, com as suas contradições, com as suas diferenças, e não um espaço homogêneo que não tem contradições, que não tem essa diversidade toda que o país tem. Conhecimento é a matéria-prima básica hoje, para tudo, mesmo para um produto que a gente compra na rua, um iPad, um iPod, a maior parte do custo dele é conhecimento. E é essa riqueza que a universidade tem que trazer. Todas as regiões têm muito a ver com essas questões da escala mundial e pensar também o nosso país e as nossas especificidades. Eu diria pensar as nossas desigualdades e a nossa diversidade e como pensar políticas públicas que realmente possam modificar a vida das pessoas na vida cotidiana. Me parece que uma leitura importante que o planejador e nós da academia temos que fazer é revelar essa diversidade territorial. E ao mesmo tempo que ela possa dar subsídios para políticas que estejam mais permeáveis, mais em sintonia com essas particularidades e essas singularidades regionais. Mais informações sobre o seminário você encontra no site do Observatório do Desenvolvimento Regional da Unisc. Em 20 anos, a Unisc sempre buscou se desenvolver em três áreas fundamentais para a universidade. Ensino, extensão e pesquisa. No ramo da pesquisa foram criados, desde então, oito programas de mestrado e dois de doutorado. E uma marca importante foi atingida na sexta-feira, dia 30 de agosto, a milésima defesa dos cursos de pós-graduação. Até o dia 30 de agosto, 950 dissertações e 49 teses haviam sido defendidas na Unisc. A milésima defesa foi realizada por Luiz Fernando Schaeffer e foi motivo de comemoração para a universidade. Demonstra uma maturidade maior da universidade em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento de produtos de maior fôlego do ponto de vista intelectual e acadêmico. O mestrado exige uma caminhada intensa para que os alunos possam concluir os trabalhos finais, também conhecidos como dissertações. Ao longo do processo, eles contam com o apoio dos professores, principalmente do orientador. A primeira coisa é tentar identificar uma área que eles acham mais interessante, uma empresa que eles possam estar indo buscar para fazer o trabalho, um campo de trabalho, um laboratório, vamos dizer assim, de pesquisa. E aí a gente normalmente orienta através dos alunos, através dos professores. A dissertação de Luiz Fernando teve como título Gestão de Riscos em uma empresa de galvanoplastia com processo de oxidação negra do Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Depois de concluir a graduação e a especialização, o agora mestre é motivo ainda maior de orgulho para o pai. O filho da gente vai se desenvolvendo, vai progredindo, vai se construindo e ajudando a criar novas ideias e descobrir novas frentes de pesquisa. Isso é uma grande alegria para um pai. Para Luiz Fernando, a conclusão de mais uma etapa de estudos e a aprovação de sua dissertação também são motivos de alegria. A gente chega no final bastante cansado, mas vale a pena, é uma conquista, é um final do trabalho, a gente se sente muito contente que a gente alcançou esse objetivo. Também fico muito honrado em ser a dissertação número mil da Unisc, que para mim foi uma surpresa, mas fiquei muito satisfeito com isso, a gente vai ficar registrado na história, da universidade. Comemorando isso e marcando na nossa memória coletiva que este é o ano da inglésima defesa e muito provavelmente nós não devemos mais um tempo tão grande para termos duas mil defesas. Os cursos de mestrado e doutorado da Unisc estão com as inscrições abertas para as turmas de 2014, que podem ser feitas pelo site www.unisc.br barra pg. No dia 4 de setembro, o Hospital Santa Cruz realizou o simpósio de captação e doação de órgãos realizado pela Comissão Intrahospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Veja como foi. Com o objetivo de aumentar o número de transplantes e qualificar os profissionais da saúde, o Hospital Santa Cruz sediou o terceiro simpósio sobre captação e doação de órgãos. O objetivo com o simpósio é qualificar mais os profissionais de saúde para poder dar um bom suporte e um bom apoio às famílias quando necessitarem da doação de órgãos. O evento contou com palestras sobre doação de tecidos, morte encefálica e métodos diagnósticos, entrevista familiar e aspectos legais e éticos da doação de órgãos. Também houve relatos de casos e apresentação de monografias. Nós da OPA estamos particularmente muito contentes com esse evento principalmente pela participação das pessoas nós temos aqui pessoas de todo o estado a gente teve todo o apoio das OPA são sete no estado e muito contentes também com a qualificação técnica dos palestrantes nós conseguimos trazer palestrantes importantes no cenário nacional e estadual. Segundo o diretor geral do HSC foi de grande importância para o Hospital Santa Cruz sediar este evento. Nós temos uma comissão interna de doação de órgãos e tecidos que é bastante atuante a nossa CIDOT ela sofreu uma modificação recentemente em termos de coordenação mas é uma comissão interna muito atuante e esse evento vem reforçar justamente essa atuação de uma comissão nossa interna então eventos como esse eles reforçam exatamente esse espírito da equipe de uma busca permanente e cujo objetivo é realmente a adesão dos familiares no momento que é terrível que é a morte de alguém próximo ou querido esta edição do Unisc Notícias fica por aqui até a próxima do Unisc Notícias do Unisc Notícias do Unisc Notícias que é a morte Obrigado.